Muitas pessoas falam que o presidente Bolsonaro é uma figura perigosa para a democracia. Na verdade, mais de uma vez, nós falamos aqui no canal, outros locais também falam, que Bolsonaro não é uma ameaça para a democracia. Ele é uma ameaça para a república. O que é república? A república são as coisas públicas, as instituições públicas, tudo aquilo que é do povo, as instituições que são do povo. Bolsonaro ameaça todas elas. Ele é perigoso para a república. Aquilo que ele faz, o veto à lei, por exemplo, ao projeto da Glaze Hoffman, a respeito de proteção das crianças, ele foi lá e vetou o projeto simplesmente porque era um projeto do PT. Algo absurdo. Mas nós temos hoje no governo uma figura que é mais nefasta do que Bolsonaro. Sérgio Moro é hoje a figura mais nefasta, mais nociva para a república que nós temos hoje no governo. E Sérgio Moro, ele é uma pessoa esquisita, é um bastião da moralidade, um super-herói, o super-homem do combate à corrupção, adorado pela classe média, com aquela sua ideologia estúpida de que política combate à corrupção. Aquele que vai colocar bandidos, aquele que vai colocar criminosos, aquele que vai colocar poderosos na cadeia, mas que tem um hábito muito esquisito, um hábito muito curioso de proteger aqueles que fazem Caixa 2. É impressionante como que Sérgio Moro não pode ver algum de seus aliados sendo acusado, condenado por Caixa 2 e ele logo vai lá para salvá-los, vai logo para ajudá-los. Quem não lembra, logo no comecinho do governo Bolsonaro, quando foi falado de Onyx Lorenzoni e o seu Caixa 2, Sérgio Moro simplesmente numa postura messiânica, uma postura quase como se ele fosse o Deus da justiça no Brasil, falando, não, ele já pediu desculpas para mim, está tudo certo. Muitas pessoas acharam aquilo como se fosse um equívoco de Sérgio Moro, um estranhamento de Sérgio Moro. Mas agora, no caso de Juiz Asselma, Sérgio Moro novamente atua para defender um corrupto, atua para defender alguém que cometeu ilegalidades. Porque Sérgio Moro foi até as instâncias superiores pedir que eles perdoassem a Juiz Asselma, que foi condenada lá atrás por corrupção, por Caixa 2, por abuso de poder e depois teve o seu abuso econômico e depois teve o seu mandato cassado recentemente. Juiz Asselma teve o seu mandato cassado porque a Moro de Saias, a senadora, porque ela fez Caixa 2, porque ela é uma corrupta e mais do que isso, porque ela é uma hipócrita. Mas ela não foi condenada pelo crime de ser hipócrita, ela foi condenada pelo Caixa 2. Deveria ter sido condenada pela hipocrisia, que combateu, falou que iria combater os corruptos, pregou um discurso podre de moralidade e depois acabou caindo na sua própria balela, na sua própria hipocrisia, porque ela é uma corrupta. Cometeu Caixa 2. E eles queriam tanto criminalizar Caixa 2 e eles foram, e ela foi condenada por Caixa 2 e perdeu o mandato e vai ficar oito anos sem poder se candidatar. E o que faz Sérgio Moro? Parte em defesa de Juiz Asselma, parte em defesa de alguém, mais uma vez condenado por Caixa 2. Então se você é político, ou você que tem pretensões de se candidatar como político, faça Caixa 2. Se no caso você for pego, basta você simplesmente pedir perdão para Sérgio Moro ou pedir a intercessão de Sérgio Moro, porque ele vai defender você. Porque aparentemente para Sérgio Moro, Caixa 2 está tudo bem. Você pode violar as regras com o Caixa 2, que para ele, Moro, está tudo tranquilo, basta pedir perdão. E eu não estou brincando, ele fez isso mesmo. Essa foi uma reportagem da Carolina Brígido da época. Moro pediu a absolvição de Selma Arruda a ministros do TSE. Ministro da Justiça não obteve sucesso na abordagem. Ex-juíza teve mandato de senadora cassado. Moro acha que ele está acima do bem do mal. Esse é um texto de ontem, dia 12 de dezembro. Foi atualizado dia 12 de dezembro. Moro acha que está acima do bem do mal. Ele pode julgar as pessoas acima da Constituição. E por isso que ele é uma figura nociva para a nossa república. Porque a Constituição, ela é a entidade máxima do nosso país. Nada pode violar a Constituição. A Constituição, ela precisa ser zelada. Ela precisa ser protegida, principalmente por aqueles que preserve, que deveriam preservar e proteger a Constituição, no caso, aqueles que são formados em direito, e no Sérgio Moro, o juiz e o ministro da Justiça. Mas Sérgio Moro acha que ele está acima da Constituição. Ele pode fazer aquilo que ele quiser, porque ele tem a popularidade, ele tem o apoio da população, e ele fez isso durante a Operação Lava Jato. Moro maculou a Operação Lava Jato. E se os processos da Lava Jato, que condenaram pessoas corruptas, tiver que voltar às instâncias iniciais, tiver que voltar para o início, é culpa de Sérgio Moro. É culpa da violação e é culpa da corrupção de Sérgio Moro, que não respeitou o Código do Processo Penal, e na sua ânsia de julgar, na sua ânsia de condenar, por conta dos seus próprios interesses, e interesses políticos, no caso de Lula, ele atropelou a Constituição. Então, atropelou a Constituição, atropelou as leis, atropelou as regras, então Moro, ele é um corrupto. E por que ele quer proteger tanto assim os condenados em Caixa 2? Ele foi, está aqui conhecido como Moro de Saia, vai falando, aqui antes do julgamento, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, visitou integrantes da corte para tentar convencê-los de que Selma Ruda era pessoa séria e honesta. Honesta? Fazendo Caixa 2? Não declarando seus gastos de campanha? Ah, Moro, faça-me o favor, o senhor é ministro, pare de defender bandidos, como os seus aliados, os seus seguidores falam, pare de defender aqueles que são condenados em Caixa 2. Mas que coisa mais desonesta por parte do ministro Sérgio Moro? Segundo Moro, os indícios contra ela não passavam de equívocos e, portanto, ela não mereceria perder o mandato. O chefe da pasta da Justiça chegou a argumentar que, diante do perfil reprovável de boa parte dos parlamentares, a ex-magistrada era um alento ao Congresso Nacional, um alento que faz corrupção, um alento que comete Caixa 2. Ah, Moro, faça-me o favor. Moro rasga a biografia dele todos os dias, ele mancha a biografia dele. Seja com seu pacote anticrimes ridículo, um pacote anticrimes que é ridículo, porque não é um pacote anticrimes. É um pacote que aumenta a punição para os crimes, então ele não tem o objetivo de evitar que os crimes ocorram. Perceba como que é um pacote anticrimes se os crimes ocorrem, se é um pacote que age após os crimes terem ocorrido. E agora, diariamente, Moro mancha a sua biografia com as revelações da Vaza Jato e agora com a defesa de corruptos. É por isso que a aprovação de Moro se mantém alta, mas caiu 10% em 4 meses. Moro, mais uma vez, ele é uma figura nefasta que defende corruptos, principalmente aqueles de Caixa 2. E, mais uma vez, a história de Moro começa a ser corrompida e a figura de Lula como preso político, como perseguido político, começa a aumentar e começa a ganhar forças. A cada dia que passa, a cada vez que Moro tem uma defesa a um corrupto, como no caso de Juiz da Selma, que foi condenada por Caixa 2, parece cada vez mais que, de fato, Sérgio Moro agiu politicamente enquanto ele era juiz. Agiu para prender Lula, agiu para tirar o ex-presidente Lula da jogada para que Bolsonaro ou qualquer outro parceiro, no caso, o PSDB, fosse beneficiado com a sua decisão. Um julgamento que não foi um julgamento imparcial, mas sim um julgamento político. Como toda a Operação Lava Jato e isso começa a ganhar força por conta das ações de Sérgio Moro. Sérgio Moro implacável contra os corruptos desde que eles sejam seus inimigos. Se um corrupto for amigo, for um aliado de Sérgio Moro, Moro passa por cima, Moro vai pessoalmente até os ministros pedir a absolvição desse seu aliado político, no caso, um corrupto como sendo o Juiz da Selma. E é muito interessante, né, que Sérgio Moro, Juiz da Selma, tem a hipocrisia de ficar defendendo prisão e condenação em segunda instância, mas Juiz da Selma já tinha sido condenada lá atrás no primeiro semestre e ela recorreu a uma instância superior. Se fosse, de fato, se no Brasil nós tivéssemos de fato a condenação após segunda instância, Juiz da Selma já teria perdido seu mandato lá atrás do primeiro semestre. E agora, por que que Sérgio Moro que defende a prisão, defende a condenação em segunda instância, vai e defende Juiz da Selma que já havia sido condenada em segunda instância? Perceba que a hipocrisia de Moro, a figura nefasta de Moro não tem limites. Ele extrapola a nossa república porque ele faz um mal para a nossa república. Muitas pessoas apoiam o Sérgio Moro mesmo ele fazendo esse tipo de coisa e principalmente a imprensa. A imprensa que lambe os pés de Sérgio Moro. É vergonhoso como nós temos alguns jornalistas no nosso país e aí eu falo Diogo Maynardi, falo daquele rapaz que tem a sobrancelha assim, né, do antagonista, o próprio antagonista, Augusto Nunes, o pessoal da Jovem Pan e de outros veículos de comunicação, como eles lambem o caminho de Sérgio Moro. Vão lamber agora a defesa de Sérgio Moro com uma corrupta como a juíza Selma que foi condenada por Caixa 2 e isso é corrupção? Não é mais um equívoco lá atrás como foi de Onyx Lorenzoni. Agora é Moro indo abertamente depois de um ano de governo indo até o TSE solicitar que a juíza Selma fosse absolvida porque nas palavras dele ela é uma pessoa séria e honesta. Então as pessoas sérias e honestas fazem Caixa 2, fazem corrupção na visão do corrupto Sérgio Moro. E ele é um corrupto, defensor de bandidos, defensor de condenados, defensor do Caixa 2. A partir de hoje, toda vez que eu fizer um vídeo para falar de Sérgio Moro, eu vou me referir a Moro como sendo o defensor do Caixa 2. Porque eu nunca vi ninguém nessa posição que tem Sérgio Moro como bastião da justiça defender tanto assim condenados por Caixa 2 como o Moro faz. Ele acha que a justiça, ele acha que as leis devem ser feitas conforme o seu bel prazer, conforme a sua interpretação equivocada das leis. Então ele rasga a Constituição, ele rasga as leis, ele destrói as instituições e os instrumentos republicanos. E mesmo assim, muitas pessoas ainda vão continuar lambendo os pés de Sérgio Moro. Antagonista, Augusto Nunes, Diogo Mainardi, as morosetes que acham que Sérgio Moro de fato, ele é um super-homem. Mas cada vez mais que o Sérgio Moro tem se mostrado um super-homem, ele se mostra o bizarro. Sabe o que é o bizarro? O bizarro é aquele super-homem que foi construído por Lex Luthor que é apenas o super-homem esdrúxulo, que é o super-homem todo apodrecido. Esse é Sérgio Moro. De super-homem, ele passa a ser o bizarro. O bandido, aquele, o bandido do super-homem, o defensor de corruptos, o defensor de Caixa 2, Sérgio Moro. Se você gostou, deixe aqui nos comentários a sua opinião, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo e me siga também no Twitter arroba Profileo Oficial. e aí